As estrelas do Flamengo mostraram por que o time é líder até aqui no NBB. A equipe não se intimidou diante da torcida do Joinville. O primeiro quarto foi o mais equilibrado. Os cariocas conseguiram abrir uma pequena vantagem e fecharam em 29 a 23. No período seguinte, o Joinville chegou a diminuir a diferença em três pontos, mas não conseguiu manter a recuperação, 15 a 20. O segundo tempo começou com muitos erros de ataque dos anfitriões. E o Flamengo disparou 11 pontos, 14 a 25. Com o placar na mão e experiência, os visitantes dominaram o restante do jogo e não deixaram o Joinville reagir. 20 a 25 no último período. No placar geral, Joinville 72, Flamengo 99. A partida é dura, né? O Flamengo com certeza é um dos favoritos ao título. Ele e Brasília, o que devemos fazer a final. E eles vieram bastante focados. Nós temos quatro jogos e agora quatro vitórias. Eu fico feliz porque é um trabalho de muitos anos aí que eu trouxe na bagagem, né? Fico feliz de ter sido recebido com muito carinho. É um lugar que realmente vai ser sempre especial na minha vida. E, mais uma vez, obrigado pela torcida aí, que a grande maioria me apoiou, me aplaudiu. Então, eu fico contente de voltar para o lugar que eu sempre chamei de casa. E aí E aí